A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão O fundo do poço, fim do caminho No rosto o desgosto, um corpo sozinho Estrego, prego É uma ponta, é um ponto, bingo pingando É uma ponta, é um ponto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã O tijolo chegando, lenho, dia, fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada Projeto da casa, é o corpo na cama É o carrinho do sado, é a lama, é a lama Passa uma ponte, sapo marrã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no seu coração Pobre é um pau, é João, é José É o espinho na mão, um corte no pé São as águas de maço fechando o verão Águas de maço fechando o verão Um passo, uma ponte, um sapo, um marrão Um belo horizonte, uma febre, peçã Águas de maço fechando o verão 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 Aplausos Águas de maço fechando o verão Águas de maço fechando o verão Águas de maço fechando o verão